Todo dia você chega de mansinho me dizendo coisas Me chamando a atenção praquilo que eu nem imaginava Era tudo que eu queria de alguém que um dia me amasse Mas isso é um sonho que eu tenho e não realidade Que bom seria se você fosse sincera Eu seria o homem mais feliz da terra Não haveria mais distância e nem saudade Que bom seria se você fosse sincera Eu seria o homem mais feliz da terra Não haveria mais distância e nem saudade Todo dia você chega de mansinho me dizendo coisas Me chamando a atenção praquilo que eu nem imaginava Era tudo que eu queria de alguém que um dia me amasse Mas isso é um sonho que eu tenho e não realidade Que bom seria se você fosse sincera Eu seria o homem mais feliz da terra Não haveria mais distância e nem saudade Que bom seria se você fosse sincera Que bom seria se você fosse sincera Eu seria o homem mais feliz da terra Não haveria mais distância e nem saudade Que bom seria se você fosse sincera Que bom seria se você fosse sincera Eu seria o homem mais feliz da terra Não haveria mais distância e nem saudade Eu seria o homem mais feliz da terra Eu seria o homem mais feliz da terra Eu seria o homem mais feliz da terra